Galera do canal É nóis na vida Galera, tamo passando aqui no negócio Chamado Campo Grande Salvador, Bahia Galera O negócio aqui é chico Dá uma chance aqui pro sorveteiro, galera Deixa eu ver se a galera alivia aqui pro homem Já foi Galera Imagina isso aqui Carnaval é só gente, galera Aqui a nossa direita A praça do Campo Grande Muito bonito Muito chique Galera Aqui É o circuito número 1 Do Carnaval de Salvador É só folia Mas nós não estamos no Carnaval Nós estamos aqui Vamos fazer uma entreguinha ali E a gente tá aproveitando pra ir Estrar pra vocês, galera Lá direita aí Teatro Castro Alves Lá esquerda do Campo Grande Galera Se você conhece Parabéns Muito bem Não se aborreça comigo Agora, se você não conhece Nós mostre Quer conhecer? Vem com nós E se você também conhece E se você também conhece Aí, galera Ó o forte aí à esquerda Esqueci o nome Mas eu vou me lembrar e vou te dizer Eu não me engano Forte São Pedro Aí à esquerda Galera 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 Se você Conhece E tá pelo esse mundão Aí nós Mostra mesmo Nós vai mostrar pra vocês Aqui O miúdo Da avenida 7 de setembro Galera O miúdo da avenida 7 de setembro Centro De Salvador Um dos centros comerciais Aqui nós temos dois centros Nervoso O centro velho Que é esse aqui E o centro E o centro novo Que é lá no Iguatemi Bem longe daqui Olha lá, galera Aqui a casa da Itália à esquerda Lá na frente Vou me lembrar e te digo À esquerda E aqui à direita A gente vai pra avenida 7 de setembro Galera Isso aqui é o largo da Itália Galera Carnaval Ventil de lá De onde vem a Kombi Ventil de cá De onde nós tá E se encontra aqui O couro come, galera Nesse largo aqui, viu O couro come O couro come, galera Então vamos nós aqui, ó Descendo aqui Avenida 7 Mostrei esse miúdo Pra vocês Galera É uma bagunça Organizada É uma organização bagunçada Mas é chique Tudo que você procura Quiser, galera Aqui você acha Na avenida 7 de setembro Salvador, Bahia É galera O negócio é chique Galera O moço tá parado ali no meio da rua Em fila dúvida Pra comprar fruta Pra comprar fruta, Bahia Galera Só na Bahia, galera Essas coisas Acontecem Olha aí Que chique É pra quem pode, né Então, galera O movimento hoje Tá fraco Por causa do dia Da semana Mas, galera Isso aqui É o centro nervoso Comercial Quer comprar barato? Venha pra cá Galera É chique Tá vendo aí A esquerda Comecinho O comérciozinho No meio da rua Na beira da calçada Aí, galera Como o negócio Embola tudo Tá vendo aí Você que conhece O miúdo Tudo bem Tudo bom Você que não conhece O miúdo Eu tô mostrando pra você Aqui Como é o miúdo Aqui Da avenida 7 de setembro Salvador, Bahia Olha só E os homens, galera É só ligar o alerta E parar Mas, quando a multa Chega É aquele chororou Galera Aí na frente Faça piedade Certo? Galera Galera Do céu O trânsito Não anda Não Um homem Botou o pé Na faixa O outro fez Que não viu Vai embora É Galera Do céu Tá lá Então Galera É nóis Na via Aqui na avenida 7 de setembro Mostrando o perrenho Aqui pra você Vocês que conhecem Vão me perdoando Mas, nóis Mostra mesmo Você que não conhece Nós estamos mostrando Aqui Tudo Lembrando pra você Que tudo É carnaval Galera É o circuito Número 1 Aí galera Aqui ó A nossa direita O relógio de São Pedro Aqui galera O couro come Carnaval O couro come O couro come Aqui nesse relógio de São Pedro Se você não aguenta Não venha Porque pra passar daqui pra lá De lá pra cá Tem que pular Tem que pular Tem que pular Tem que dançar Tem que se mexer Galera lá na frente Ó o convento lá galera A torre do convento É Galera A gente vai subir aí Se der E vai encerrar Lá em cima No centro Lá em cima No Pelô Aliás Que a nossa entrega É lá no Pelô Galera Tô levando vocês aqui Que a gente vai fazer Uma entrega ali No Pelô Certo? Se tudo der certo Vai ser rápido Olha Dois palitos E eu tô aproveitando E mostrando pra vocês Aqui o perrenho O perrenho Tem que ter paciência Tem que ter paciência E hoje Tá fraco O negócio Não é assim Devagar não Colégio de São Bento Costeiro de São Bento E aí A nossa direita Galera Galera do céu Esses pés de árvores São pés de Otis Galera Isso tem mais de 100 anos Ou 200 anos Esses pés de otis Galera Lá embaixo O forte Lá galera Lá no meio do mar Esqueci o nome De novo Depois eu te digo Galera Galera A Praça Castual Vai na frente Galera A Praça Castual Vem do povo Galera Aí galera Rola um encontro De trio Também Galera Se você não aguenta Não venha não Porque o couro Come aí Galera Olha lá Aí na frente Galera O monumento do poeta Castro Alves Galera Esse cercado aí Acharam coisa aí Galera Da antiguidade É um sítio Arqueológico Por isso que tá cercadinho ali Tem muita gente Trabalhando ali Estudando os achados Galera Essa rua aqui Das antigas Era o chique Do centro Do centro Da cidade Rua Chile Era a rua Pois encontro Dos meus senhores Galera Hoje galera Hoje é passado Mas Só alta burguesia Frequentava esse pedaço Aqui galera Dizem né Que eu não vivi Naquela época Aí galera A gente vai subir A gente vai subir Aqui ó O Achille Lá em cima A igreja Da misericórdia Tá vendo lá na galera Lá no fundo Isso Aqui a nossa esquerda E a direita Um de frente Dois palácios O da esquerda É o Rio Branco O da direita É o amarelo Eu não me lembro Mas eu posso até Te dizer Se eu me lembrar Galera O da esquerda Do Rio Branco Tá entregue Pra leilão Bicho pegou Galera Aqui é o lago Do elevador Lacerda A direita Aqui A Câmara Municipal Aí na frente A Prefeitura De Salvador É galera Eleva do Lacerda Tá aqui a esquerda Mas não vai poder mostrar Galera A igreja da misericórdia Aí galera É galera Aqui a gente Tá entrando No centro histórico Mesmo Galera É Tudo aqui É centro Tudo é histórico Mas aqui É o referido Pelourinho Aqui é a esquerda A praça Tá com os caídas Aí na frente A igreja da Sé Galera Aqui vamos nós Aqui galera Primavera A mais de Do cento e tanto Do cento dos anos Vendendo instrumentos Musical Pra toda a Bahia Galera Do céu Isso aqui é Esquerda Lá na frente A igreja Galera Minha memória Não é muito boa Não Eu vou lhe dizer O nome dessa igreja Aí na frente Vou te dizer Hoje a fonte Luminosa Tá desativada Galera Aqui é a esquerda Qual o caso Tá limpando Tá trabalhando ali Tá limpando A galera tá dando grau ali Tá fazendo alguma manutenção Ia ficar mais bonito Se tivesse ligado Né galera 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 Aí na frente Uma faculdade Essa coisa de rosa aí Uma faculdade Das antigas E hoje Tá sendo É mais usada Pra outras coisas Galera Pra aqui galera Terreiro de Jesus Galera Terreiro de Jesus Nós estamos aqui No Terreiro de Jesus Lá na frente A igreja de São Francisco Lá no teto Daquela igreja Galera É bonito Chega ali Olha pra cima Cada obra prima Galera 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 Tudo Agradecendo Pedindo aquele like Certo galera Solicitando aquele like A gente vai ficando por aqui É nóis na via Um abraço A gente vai ficando por aqui 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 Obrigado.